Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo eu irei mostrar a vocês mais uma enquete da Fazenda 11. A enquete é da Nona Roça, formada entre o DJ Neto e o humorista Vini Vieira. E aí, quem você quer que seja o eliminado? Vini ou Neto? Comente aí embaixo, tá bom? Irei mostrar a vocês também as falas de Diego Grossi. Ele detonou a postura de Lucas, o bebezão, revelando que o peão tem medo do jogo. Portanto, peço que assista esse vídeo até o final. Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. E nos sigam lá no Instagram, arroba canal tv notícias. Na noite de ontem, o peão Diego Grossi não economizou nas críticas e partiu pra cima de Lucas. Durante uma conversa com Thaís Teixeira, o Diego detonou a postura de bebezão dentro do reality. E disse O Lucas, ele sente medo do jogo. O Lucas queria que eu votasse no Neto para desmascarar ele. Mas eu não quero interferir no curso natural do jogo. Diego ainda falou sobre Ariane e disse A mais medrosa daqui é a Ariane. Falta maturidade no Lucas e nela. Ela é saboneteira, não se posiciona. Mas isso é dela, né? Fazer o que? E aí? Vocês concordam com as falas de Diego ou acham que ele exagerou? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários sua opinião, tá bom? Agora eu irei mostrar a vocês os números atualizados da enquete da Roça. Berlinda é essa que está formada entre Neto e Vini. E aí? Pra quem você está torcendo? Comente aí embaixo. Hashtag Neto ou hashtag Vini, tá bom? Na enquete do site UOL, os números são os seguintes. Vini está com 50,35% dos votos para ficar. Já o DJ Neto está sendo o eliminado. Ele está com apenas 49,65% dos votos. Já na enquete do site Notícias da TV, os números são os seguintes. Vini Vieira está com 50,72% dos votos para ser eliminado. E Neto está sendo salvo pelo público, com 49,28% dos votos. Bom pessoal, os números são esses. E aí, vocês gostaram? Comentem aí. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu e fui!